Vem pra loja de fábrica fenomenal, olha essa fábrica aí, porque aqui você paga menos. Tem estacionamento com manobrista e tem lanchonete, então aproveite. É tempo de presentear com economia, olha só esse desfile. Tem blusa ou regata, esporte chique, apenas R$ 29,60 a peça. A calça delas, só R$ 29,60 a peça. Compre o conjunto e pague menos, só R$ 53,00. Precinho fenomenal. Tem novidade? Regata, esporte chique, tamanho grande, só R$ 53,00 a peça. Veste do 46 ao 56 e a calça delas, só R$ 53,00. Compre o conjunto e pague menos, só R$ 98,00. Polo bordada, muitas opções do P ao GG a partir de R$ 35,00 a peça. A bermuda deles a partir de R$ 35,00 a peça também, compre R$ 3,00 e pague menos. E tem polo bordada, tamanho grande, do 46 ao 56 a partir de R$ 49,40 a peça, compre R$ 3,00 e pague menos. E você de todo o Brasil, compre pela loja virtual www.fenomenal.com.br, receba rápido em casa. Quem conhece e sabe, Fenomenal, a malha é boa mesmo, são mais de 20 cores do P ao 56 e sai dessa fábrica que você está vendo. Camiseta masculina ou feminina, só R$ 18,80 a peça, compre R$ 3,00 e pague menos, só R$ 49,40. Só na Fenomenal tem camiseta tamanho grande, do 46 ao 56, só R$ 35,00 a peça, compre R$ 3,00 e pague menos. E você que compra para revender a Fenomenal, tem preço ainda menor. Onde fica a Fábrica Fenomenal? Rua Bresser 866, 281-7800. Pra cá.